Olá amiguinhos, que hoje aqui é o canal Arte dos Irmãos, sejam bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita a pedido de uma inscrita aqui no nosso canal, a Cristiane Navarri, que pediu receita de pão de batata recheado com calabresa e requeijão. E ainda nós já colocamos queijo junto nesse recheio, pessoal. Pensa num pão delicioso. E se você quer que a sua receita também seja feita aqui no nosso canal, deixa aí pedindo, na medida do possível mesmo, vamos fazer a sua receita. Um forte abraço a todos vocês e a você, Cristiane. Então vamos lá dar início a essa receita. Vem comigo! É isso aí, amiguinhos. Então vamos começar aqui. Vamos precisar de 10 gramas de fermento para pão. Vamos adicionar aqui também 50 ml de leite. Essa receita, o custo é bem pouco, pessoal. Uma colher de óleo. Uma colher de sopa de óleo. Nós vamos colocar aqui também, pessoal, um ovo. Vamos acrescentar 3 colheres de açúcar. E vamos mexer esses ingredientes aqui, pessoal. Primeiramente. Muito prático, muito prático mesmo. Uma colher de margarina. Vamos colocar uma pitada de sal. E aqui nós temos a nossa batata, pessoal. Então aqui nós temos uma batata e meia. Que vai dar aí 190 gramas de batata. Aí agora nós já misturamos a batata e esse ingrediente. E vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo, pessoal. A quantidade da nossa farinha de trigo é 350 gramas de farinha de trigo. Não precisa mais do que isso, não. 350 gramas de farinha de trigo. E ainda vamos mexer até o ponto que dá aqui para mexer com a colher de pau. Mas depois a gente vai precisar sovar, pessoal. Vamos precisar sovar essa massa aqui. E nem precisa pôr na mesa, não. A quantidade é pouca. Dá para a gente sovar aqui mesmo. Nesse recipiente aqui. Então sove bem. Olha, vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Ela fica um pouco ainda de guenta na mão. Mas é normal. Não coloque muito trigo, não. Só essa quantidade que eu estou falando. Se não, vai ficar uma massa pesada. Vamos deixar descansar aqui por 30 minutos. Vamos deixar ela aqui. Vamos deixar descansar por 30 minutos. E enquanto ela está descansando, vamos fazer aqui a calabresa. O nosso recheio, né? Vamos triturar ela. Você pode cortar ela em rodela. Ou se você tiver um processador, você pode triturar ela no processador, pessoal. Quanto mais fininha, bem picadinha, é melhor. Então, como eu tenho um processador, já vou processar ela aqui. Olha como ficou, pessoal. Desse jeito. Eita, que delícia, pessoal. Que coisa boa. Então, aqui a nossa massa já descansou 30 minutinhos. E nós vamos agora colocar ela aqui na mesa. Não vamos sovar, não, pessoal. Vamos só tirar o ar dela. Faça desse jeito aqui. Vamos só tirar o ar. E vamos cortar ela, pessoal. Vamos cortar ela e fazer umas porções dela. Aí, esse tamanho foi o que eu escolhi para fazer o meu pão de batata recheado. Aí você pode fazer menor, pessoal. Lembrando que ele vai crescer. A quantidade que deu no meu foi 7 pães recheados. Mas, poderia ter dado mais se eu tivesse cortado menor, porções menores. Então, você unta a sua mão. Ó. Unta a sua mão. Porque isso ela vai grudar. Mesmo untando, ela ainda gruda. Faça uma bolinha. É tipo fazendo uma coxinha, pessoal. Você vai abrir ela no meio. Olha só como é. Aí você vai sempre colocando um pouco de trigo. Para não ficar grudando. Mesmo untando, a minha mão ainda grudou um pouquinho. Mas, é normal, pessoal. Aí você põe mais um pouco de trigo. Aí você faz aí um furo no meio da sua massa. E é onde você vai colocar o recheio. É simples. Não tem segredo, pessoal. Muito simples mesmo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a calabresa. Já picadinha. Por isso que é bom deixar ela bem picadinha. Que vai facilitar na hora da gente fechar. Queijo. E vamos colocar aqui também requeijão. Eita que fica saboroso, pessoal. Se vocês estão gostando da receita. Deixe um like. Se inscreva no canal, pessoal. Ative o sininho. Olha como você vai fechar. Simples, ó. Simples. Você puxa de um lado. Puxa do outro. E vai fechando. Desse jeito. Está vendo? Não tem segredo. Grudou um pouquinho aqui na mão. Mas não tem problema, não. Eu já fiz. Algumas já. Algumas. Eu já fiz. Deixa eu pegar aqui a forma. A forma não precisa você untar ela. Só a farinha. Jogue farinha. Pronto. Eu já fiz uma. Jogue só a farinha assim na forma mesmo. Que é só para não grudar. E vamos fazer esse processo na outra. Você unta a sua mão. Faz a bolinha aí. Abre lá no meio. E é assim, pessoal. Bem simples mesmo. Pessoal. Quero agradecer muito vocês mesmo. Que estão curtindo. Já estamos aí com mais de 33 mil inscritos. Queremos agradecer de coração. Divulga aí o nosso canal. Para a gente bater aí a meta de 100 mil inscritos. Pessoal. Nós queremos bater a meta de 100 mil inscritos. Está certo, pessoal? E nós agradecemos mesmo de coração por você estar se inscrevendo. Deixando um comentário. Peça aí a sua receita. Que nós vamos aí. Na medida do possível. Nós vamos tentar fazer toda a receita que pedir aqui no nosso canal. Mas só tenha um pouco de paciência. Que vai demorar um pouquinho, pessoal. Porque tem bastante pedido. Tem uns pedidos que é mais fácil para fazer. Tem outros que demoram um pouquinho. Mas nós vamos fazer todos, pessoal. Com certeza. Então aqui, ó. Deram 7. Está vendo que tem uma lá atrás. Então nós temos aqui 7 pão de queijo. Pão de queijo. Pão de batata recheado. Vamos deixar descansar por 30 minutos. Então, após 30 minutos. Nós estamos aqui com o nosso pão já maior. Que ele dobrou de tamanho. E aqui nós temos uma gema. Uma pitada de leite. Eu vou misturar e pincelar aqui o nosso pão. Aí nós vamos, pessoal. Pincelar todos esses pães. E vamos levar ao forno. Olha, pessoal. 250 graus. Aproximadamente aí de 25 a 30 minutinhos. Fica olhando aí no seu forno. Se o forno for muito potente. Você presta atenção. Mas não passa de 30 minutos, não. Então depois de assadinho, né. Vamos pincelar ele aqui com manteiga, margarina. Que você tiver aí em casa. Só para dar um brilho nele especial. Então essa foi a nossa receita, pessoal. Calma aí que eu vou cortar para vocês verem como ele ficou fofinho. Essa foi a nossa receita de hoje. Pão de batata recheada. Pedida aqui de uma inscrita no canal. Tá certo? Olha só como ficou. E olha como ficou fofinho. Macio, pessoal. E saboroso. Esse aqui cresceu demais. Ficou legal. Tá aqui o recheio. Olha que coisa boa. Agradeço, pessoal. Do fundo do coração. Do fundo do coração. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.